Hoje nós iremos falar de Invictus Então se você está aí assistindo esse vídeo pelo seu celular Recarrega a página Agora se você estiver assistindo esse vídeo pelo seu computador Aperta F5 que está começando mais uma review Fala Dunia! Guilherme Brito com mais um vídeo para vocês Sejam todos muito bem-vindos ao canal Afinal, se você faz parte do mundo do Narguile Você também faz parte do Dunia Ruka Galera, antes de começar esse vídeo Quero mandar um forte abraço para toda a equipe da Invictus Especialmente para a Isabela que entrou em contato comigo Para me mandar um kitzinho Que de coração eu fiquei até emocionado quando eu recebi Porque de todos os produtos que eu já apresentei Que eu já ganhei Esse foi o primeiro kit que mandaram especialmente para o Dunia Fizeram itens especialmente para o Dunia Vou mostrar ao longo do vídeo Mas o foco vai ser essa nova Stem A Stem Small Small F5 Por que F5? Eu tenho certeza que se você é membro do Dunia Você está aí se questionando Por que Small F5 aqui? Porque os membros do Dunia Eles são meticulosos São detalhistas Então se você não é membro do Dunia O que você tem que fazer? Se inscrever aqui no canal E deixar aquele joinha maroto Para fortalecer E para você se tornar um especialista em Narguile Porque aqui a gente apresenta de tudo Com os mínimos detalhes Fechou? Se inscreveu? Deu o like? Então bora para o vídeo Vamos lá Vamos começar então Falando da Invictus A Invictus É uma empresa aí de Narguile Que está no ramo já faz um tempo Então naquela época que lançou o BES Triton e tudo mais A Invictus já trazia Narguiles Com uma estética diferenciada E extremamente funcional Tem inclusive o Small 1 E por que que esse é o Small F5? F5 é aquela tecla do botão Que você usa para atualizar a página Ou seja Este Narguile é uma atualização do Small anterior Mudando algumas coisas Que eu vou mostrar durante o vídeo Mas antes de começar a mostrar a Stem Eu quero mostrar para vocês Os acessórios que eu ganhei Porque ficou fenomenal E aí a gente já volta falando de tudo bonitinho Bora lá You are now listening to Invisible Trap Music Então vamos lá Estou aqui com a minha piteirinha New Long Os acessórios são da minha New Ou seja New Long O prato New Love E o pegador da Invictus New Tong Eu já tinha inclusive um pegadorzinho desse rosa Quem acompanha meus vídeos já viu ele Que é um pegadorzinho assim ó Custo-benefício Fantástico E extremamente eficiente Não é nada extravagante Nada disso Mas ele é extremamente funcional Eu até hoje eu comprei ele pelo custo na época E acabei não comprando outro Porque eu amei esse pegador Mas vamos lá Se vocês quiserem um próximo vídeo Eu posso fazer a descrição de todos os acessórios Vamos falar Primeiro vamos tomar minha cervejinha Nesse copo lindo de maravilhoso que eu ganhei Da Invictus Mas vamos começar a falar da Stem A Stem primeiramente traz uma estética diferente do esmal anterior Uma estética que é semelhante Semelhante à antiga Só que muito mais moderna Muito mais atualizada Como a Invictus trouxe de proposta Então você olha Você até consegue levemente associar Por algumas características Mas é diferente sim Então começando aí pela estética Como vocês estão vendo aí no vídeo Ela é uma Stem pequena Tanto é que cabe na palma da minha mão E como vocês estão vendo no vídeo Não é uma narguilha que fica com um metro e meio Nada disso É uma Stem pequena sim Dutada Também na parte de baixo Um furo pra você puxar E outro furo pro respiro E aí a gente tem A contrapiteira Não é o encaixe da mangueira saltado É a contrapiteira Ou seja Você não precisa de uma piteirinha Pra você colocar no seu narguilha Você simplesmente encaixa a mangueira direto nele Que eu acho que é muito mais viável Do que você usar uma contrapiteira Porque a contrapiteira Você vai ter Alguns narguilhas Que vão ter um bocal maior Ou um bocal menor Então você vai ter Dependendo do narguilha Você precisa de uma borrachinha mais grossa Uma borrachinha mais fina Então Às vezes Como eu tenho muitos narguilhas Eu uso uma borrachinha em um E eu vou usar em outro E eu não consigo Com a sua contrapiteira Você não tem nenhum tipo de problema Você vai pegar a mangueira Que você tiver Vai encaixar E vai ficar perfeito Fechou? Esse é um ponto assim ó Sensacional Fora isso A gente tem o respiro Que no esmal antigo Ele era rasgos Na lateral Sendo que nesses São bolinhas Ao redor Se eu não me engano São quatro bolinhas Tá? E essas quatro bolinhas Funcionam assim ó Perfeitamente Eu vou mostrar o respiro Um pouquinho mais de perto Dá uma olhada Agora vamos falar Da Downstain A Downstain Tem duas coisas Que eu achei interessante Primeiro de tudo Que ela tem Aliás Três coisas Que eu achei interessante Primeiro de tudo Ela tem o difusor Então Evita que o seu narguilha Fique aí Fazendo aquela barulheira Insuportável Depois disso Tem A questão dela ser um material Extremamente leve A Downstain Querendo ou não Não sei se você já lembrou Se a Downstain Ela é muito pesada O seu narguilha em si Por mais que ele seja leve Ele se torna pesado Agora Se você tem Uma Downstain leve Se o seu narguilha é pesado Ele dá ali Uma Nivelada Na situação Então Eu não sei A espessura exata Dessa Downstain Mas ela é muito leve Muito leve E o narguilha em si também Então pra transporte Você consegue colocar Tudo isso daqui Acho dentro de uma sacola De mercado Que você consegue levar O narguilha inteiro Sem nenhum problema E se você tiver aquelas malinhas Então Melhor ainda Fechou? E o terceiro ponto A Downstain Ela não é tamanho padrão Ela é um pouco mais longa Ou seja Ela sendo mais longa Ela chega um pouco mais próxima Da superfície inferior Do vaso E faz com que você Coloque muito menos água E sobre muito mais espaço Pra acumular A fumaça Dentro do vaso Ou seja Você não vai dar aquela Puxadinha leve E já vai ter que ficar Soprando 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 Porque já está acumulado Fumaça queimada Você consegue Ter um fluxo Muito melhor De puxadas Até que precise Utilizar O respiro Tá? Se você não sabia disso Tá aí Fica a dica Posso até gravar um vídeo Sobre isso Mas enfim Já falamos Vou só aqui Dar um Geozão Em tudo que a gente Está utilizando Aqui nesse setup Que é pra gente Já degustar E dar o feedback Completinho Aí pra vocês Então vamos lá Estamos usando um vaso Luna Modelo Genesis Mesinha Inspire Case Ruka Se você não tem Ainda compra Porque essa mesinha É fenomenal Link aqui Na descrição do vídeo E tem Small Que tem o nosso logo Do Dunia Muito obrigado Invictus Small F5 Só pra detalhar Piteirinha New Long Tá? Com o meu nome Guilherme Brito O logo do Dunia E também O logo da Invictus E logo aqui embaixo Um login assim Entre as divisórias Que ficou Fenomenal Prato New Love Também da Invictus Roche Osiris Se você estiver interessado Em saber onde você compra Um Roche Osiris Procura Muktaps Link também aqui na descrição Um grande abraço Pro Victor Dias Brothers As Que fortalece sempre o canal E Alumínio General Ruka Alumínio Galera Alumínio de qualidade General Ruka Você não vai se arrepender Custo benefício Excelente E Link também na descrição Então usando Três pedrinhas de carvão E tamo fumando Vision Da Nai Com Kiwi Witch Lemon Da ZOM Então fechou Tamo aqui usando Nosso copinho Pra tomar cerveja E tamo Usando também O pegadorzinho É isso Setup de escrita aí Pra vocês Agora vamos A degustação Eu não preciso nem falar Que esse Narguiri carbura Porque vocês Estão vendo aí Simplesmente É fenomenal Narguiri Em si Ele é fenomenal Porque além de ter Essa estética Linda Ele Uma coisa que eu acho Muito bonita Quando uma marca faz É diferenciar as peças Como que assim Diferenciar as peças O encaixe da mangueira E o respiro São Não são Por roscas Eles são Pela borrachinha de vedação O-ring Ou seja Você puxa E coloca Puxa Puxa E coloca Sem nenhum tipo De dor de cabeça E Muita gente fala Ah mas o ring Ele acaba se Se gastando Com o tempo Você tem que comprar Outro Galera Isso não acontece Tá Isso não acontece Eu tenho meu manisulta Há 3 anos Sempre usei ele Em tudo quanto é canto E nunca desgastou A borrachinha Então Isso é conversa Acho que vai desgastar Depois de sei lá 10 anos Você usando E se você tiver cuidado Nem isso Mas enfim Ficou show de bola Se você é um cara Que gosta de usar Contrapiteira Simples Tira o encaixe Da Contrapiteira Do nargui E coloca Com uma borrachinha de vedação Que também vai dar certo Tá Então Ficou uma estética diferente Até porque O respiro e a contrapiteira São pretas E a stem Em si Ela é Toda De uma cor Anodizada Aí você me fala Tá ali Mas se eu não gostar Da cor vermelha Quais cores Tem Dessa stem Pensa numa cor Pensou Tem essa cor Tem todas as cores Que vocês podem imaginar Sério Todas Todas as cores Prata Roxa Azul Vermelho Amarelo Preto Laranja Azul Claro Azul Escuro Tem tudo quanto é cor Que vocês imaginar Vai ter Sites pra comprar Qualquer site de nargui Atualmente Hoje tem Os produtos Da Invictus Tá E é um nargui Leve Pesado Barulhento Meu É um nargui Extremamente leve Barulho Você só ouve Só o barulho Do respiro Você não ouve O barulho Da puxada É quase que Imperceptível O barulho Da puxada Então num contexto Geral É um nargui Pequeno Leve Funcional Porque difícil Você vai conseguir Fazer subir Água Ou não vai conseguir Utilizar o respiro Tá Respiro Mil por cento Eficiente Uma assoprada Você limpa Todo o seu vaso Tá E é silencioso Então Numa escala De 0 a 100 Eu daria Pelo menos Assim uns 90 95 Porque eu não consigo Destacar um ponto Negativo Talvez até 100 Porque não tem um ponto Negativo nesse nargui Tá E o custo-benefício dele Pode ser um ponto Negativo Olha Pelas pesquisas Que eu fiz Eu acredito Que ele vai variar Entre uns 120 reais Não é um preço fixo É um preço estimado Entre o pessoal 120 Pode ser que seja um pouco a mais Pode ser que seja um pouco a menos Eu acho um pouco a menos Difícil Mas se for um pouco a mais Não vai fugir Muito disso daí Mais uma vez Se vocês quiserem Que eu faça Uma review Só focando nos produtos Da Invictus Comenta aqui Que eu vou tentar trazer Um vídeo especialmente Da Invictus Mostrando com mais detalhes O prato Mais detalhes A piteira Falando O que eu acho Se tinha que melhorar Se tinha que melhorar Aquilo Faço aquela análise Completinha aí Pra vocês Não tenho muito mais O que falar É um nargui Excelente E espero que vocês Tenham gostado Deste vídeo Fechou? Se gostou Solta dando like Comenta Fala o que você achou E um grande abraço E um beijão Pra toda a equipe Da Invictus Tamo junto E não esquece Tudo começa Com Nargui Feito E aí E aí E aí Tchau, tchau.